E já imaginou comprar uma casa na praia por um preço bem abaixo do mercado? Pois é, isso é possível, mas o problema é que essa nova modalidade de compra é compartilhada. Ou seja, várias pessoas adquirem o mesmo imóvel e precisam dividir os períodos em que cada proprietário vai poder veranear. Com cerca de 180 mil reais é possível adquirir uma casa como esta. Quatro suítes, mobiliada, decorada e num condomínio do litoral norte da Bahia. Mas isso é só para quem estiver disposto a dividir. Normalmente quando a gente compra uma casa de férias, você utiliza ela muito pouco durante o ano e você arca os custos de manutenção, de caseiro, de piscina, de jardim ao longo do ano inteiro. Imagine que você vai gastar apenas aquilo que de fato você vai consumir. Essa já é a primeira grande vantagem. A segunda é, você não está atrelado a isso daqui. Se você não quiser utilizar, você tem a possibilidade de usar isso no mundo inteiro. Daniel é dono de parte de uma casa em Sauipe, no litoral da Bahia, há dois anos. Para um engenheiro que mora em São Paulo, dividir a casa com outros 11 donos não é problema. E ele planeja as férias para trazer a família toda, incluindo os pais e irmãos. Eu viajo com família grande, né? Então, para mim, carregar tudo para onde eu vou é muito difícil. Aqui eu chego, está tudo aqui. Do copo, talero, as toalhas, está tudo aqui. Eu trago só a roupa que a gente vai usar durante a semana e o resto está tudo aqui. Então, é uma comodidade que não tem preço para mim. Cada casa tem 12 donos e cada um deles tem o direito de usar a propriedade por quatro semanas durante o ano. Para organizar este uso, é feito um rodízio entre estes proprietários, para que todos possam aproveitar datas mais procuradas, como feriados prolongados e as férias de verão, por exemplo. Além disso, o proprietário pode trocar o tempo que tem de direito ao uso da casa para se hospedar em outros condomínios no Brasil e até fora do país, numa espécie de intercâmbio. O sistema é muito simples. Você tem um website que permite que você verifique toda a disponibilidade de casas similares em mais de 200 países do mundo. Você então vai lá, troca a sua semana que você vai utilizar aqui no Brasil, numa semana que você vai correspondente no exterior. Além de pagar pela cota da casa, a comodidade custa 700 reais por mês. valor que cada proprietário paga para encontrar tudo em ordem e contar com serviços como segurança e camareira. A grande vantagem aqui é o sossego, a tranquilidade, o fato de você estar em uma área verde, preservada. A tranquilidade aqui é excelente. Você vem aqui no fim de semana, vem aqui nas férias, você passa um período muito sossegado junto com a família. Eu sempre trago os netos junto.